Flavio Solom B234, Rádio Jovem Pan Belém FM, 102,3 MHz, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sátis. Festa Pan! Tá começando a verdadeira festa da Jovem Pan Belém! Festa! Com Giza Smith, Loro da Doca, os melhores DJs da cidade. Blitz e seus convidados. Eles pagarelam com todo mundo, debatem, entrevistam, reclamam e riem de novo. E riem de novo, e riem de novo. No ar, nessa pano. Vamos de boa música, vamos continuar com a boa música aqui. Com ele, Adinho Chagas aí, mandando ver nesse sábado aí da Semana Santa. Você que tá curtindo a gente, tomando um vinho, na beira da praia. Você que tá querendo curtir a gente. Ah, eu tô longe do rádio. Brother, baixa nosso aplicativo, Jovem Pan, é o do ícone vermelho. Aí lá tem um item chamado Afiliadas. Você vai em Belém e você ouve nossa programação com tudo que tiver direito, ok? Vamos de música, Adinho? Com ele é o nosso Milton Nascimento, o Adinho Chagas, é o número do Brasil. Daqui a pouco a gente volta. O que acontece quando o mundo é o seu, e aí você perdeu. Just lembre-se, eu te digo uma vez. Não f*** me, Adinho. Você nunca tentou me matar. Eu te dou um bom cara, um político cristal. Fungu, eu vou matar ele, meu Deus. Você sabe algo sobre coquinha? Você acha que você pode me matar? Você tem uma armada que você vai me matar? Você sabe? Eu te dou um bom cara. Eu te dou um bom cara. Você se f*** com mim. Você se f*** com você, você se f*** com você. Eu vou matar você, Adinho. Você sabe algo? Você sabe algo sobre mim? Você sabe algo sobre mim? Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? 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 That's what we are made of Yes we are You are our We are our We are our Now Se inscreva. 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 And E 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